Boa noite, deputado, e obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Muito obrigado. Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Marcos. Um abraço para você, para o Plínio. Uma alegria poder conversar com vocês e falar sobre um assunto que, embora muito espinhoso, é absolutamente necessário que se tenha uma visão clara do que nós estamos tratando. Se há um setor que, nos últimos 40 anos, perceberam a luz do mercado internacional e conseguiram percorrer o caminho da construção da integridade, da qualidade dos seus produtos, muito além do produto específico, o zelo com as marcas, poder estar nas prateleiras de supermercado, de ser comprado por qualquer consumidor do mundo, como a grife, porque a proteína brasileira é produzida com grande zelo, grande qualidade em todos os sentidos. Não há nenhum outro país que se faça preservação ambiental como nós. Não há nenhum outro país que tenha a exigência sanitária como a nossa. Nós preenchemos todos os pré-requisitos possíveis e não é por acaso que ganhamos 27% do mercado da Europa, que é realmente o mercado de grife, o mercado internacional. É assim que nós nos comportamos. Aí vem um cidadão que está com um problema interno na França, com uma narrativa completamente estapafurda, irresponsável, desproporcional, e parte o CEO internacional, que não é um desavisado, não é um imbecil de plantão, é alguém que fez de maneira proposital. Ele estava mais ou menos dizendo isso para os produtores franceses. Olha, eu vou fazer um alarme gigantesco aqui na França, me colocar como mocinho dessa luta, para fazer com que a dona de casa, que a compradora, que o cliente do supermercado em toda a Europa, não ponha a mão nos produtos brasileiros para não comprar e possa sobrar para nós, então, os mercados disponíveis. É disso que ele está falando. Ora, se ele tratasse isso apenas como uma concorrência comercial, nós temos muitas no mundo inteiro, que são pessoas que são clientes e concorrentes ao mesmo tempo estados. Isso é legítimo. A gente pode não gostar, mas as pessoas não têm raiva do Brasil. Eles, na verdade, estão defendendo seus produtores, sua economia. Se ela fosse de maneira científica, alguém vai dizer o seguinte, tem uma molécula aqui ou ali que não é adequada, e essa é uma discussão científica. Ela podia ser jornalística, ela podia ser uma discussão de informação e passa a desinformação de propósito para que não se consuma o produto brasileiro. E tudo isso acontece todos os dias, em todos os cantos. E nós nos defendemos. Acontece que essa frase dita por esse irresponsável, ele coloca o Brasil com dúvida sobre a integridade dos nossos produtos. E se nós não agirmos frontalmente contra isso, deixaremos contaminar toda a Europa como se isso fosse possível. Não. Nosso produto é de alta qualidade. E se tem algo a ser investigado do Brasil, é o funcionamento do Carrefour e do Atacadão. Na sua relação de relação trabalhista, na sua relação tributária, na sua relação sanitária, nas suas instalações. Agora, nós queremos fiscalizar tudo, além de pedir para todas as redes de fornecedores não fornecerem o Carrefour, nem o Atacadão, e mais, pedir para a população que não compre nessas redes, porque eles, na verdade, agiram de maneira absolutamente despropositada e criminosa contra os interesses do Brasil e dos seus produtores.